Abertura Abertura Amém Segundo o livro do Jesus No capítulo 4 Glorificado Quem achou diga Amém Diz assim a palavra do Senhor E uma mulher Das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo meu marido, teu servo morreu e tu sabe que o teu servo temia o Senhor porém, veio o credor para levar meus dois filhos para ser escravo e Eliseu disse o que tenho eu de fazer? diz-me o que tenho em casa e ela disse tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite então Eliseu disse vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos vasilhas, vazia e não poucas então entra, fecha a porta por trás de ti e dos teus filhos então deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte as que estiver chegando ela foi e se trancou com os seus filhos eles lhe traziam as vasilhas e ela o enxiga e sucedeu que enchendo todas as vasilhas dizia seu filho e dizia seu filho traz-me ainda uma vasilha porém ele disse não há mais vasilha então o azeite parou e você diga glória a Deus toma seu assento é Deus santo aleluia irmãos acabamos de fazer menção de um texto bastante conhecido texto esse que tem como uma epígrafo Eliseu aumenta o azeite de uma verruca sendo que eu tenho que trazer a tua memória que o tempo ao qual essa mulher vivia não era um tempo muito bom por quê? ela é contada um rei rei esse que por nome chamado Acabe esse rei fazia tudo que desaprovava os olhos de Deus ele vai casar com uma mulher que vai mandar e ela vai dizer pra ele que é preciso exterminar profeta sendo que o texto vai desenrolar isso que eu acabei de dizer aqui vai acontecer sendo que estudiosos e eu estudando sobre essa passagem eu cheguei a uma seguinte conclusão que o servo a própria mulher falou aqui o marido dela é um profeta chamado Obadias profeta esse que foi usado por Deus para poder guardar para poder guardar os profetas enquanto Jezabel mandava matar os profetas e enquanto ele guardava os profetas a história vai dizer que esse profeta chamado Obadias vai alimentar esses profetas que estão escondendo com o quê? com pão e com água só que para alimentar a quantidade de profetas que eles comeu era preciso existir lucros e certamente o homem se individuou para poder ajudar a obra do Senhor só que agora ele vai morrer o profeta morre a história vai dizer que a mulher o profeta ele morreu filho dos filhos dos profetas porque era conhecido assim quem era o profeta quem estudava na escola do profeta era conhecido como o espírito do profeta ele vai morrer e vai deixar uma dívida para aquela mulher e isso daqui já mexeu com a minha cabeça por quê? porque você ser certo e se está na presença de Deus isso não tinha sempre de você passar comprovações né só que agora ela está passando por uma aprovação e a aprovação é o credor veio e vai levar só que também existia uma história irmã Adriana Ariane antes do credor levar o filho era por obrigação e costume ele vinha e avisava durante três vezes a primeira vez ele batia na porta e avisava velho era um aviso verbal a sua dívida está muito se você não arrumar o que pagar não tiver como pagar eu vou ser obrigado a vir aqui na próxima vez e na próxima vez que eu vim eu vou ter que levar o tênis e ele vai embora agora ele vai voltar ele vai bater na boca para ele vir para o outro e agora ele vai levar aquilo que ela tem dentro de casa o que é Gilberto? os blocos cadeira cama mesa porque isso era forma de um pagamento agora eles vem e levam o que a mulher tem e ela vai receber a terceira visita a terceira visita é vou levar seus filhos como estrada e isso aqui é uma lei judaica lei mosaica ou melhor dizendo que se eu não me engano está no livro de Êxodo no capítulo 21 que foi escrito com o Moisés que os escravos tinham que ser escravizados durante seis anos e no sétimo ano como forma de pagamento seria mesmo então eles vão usar isso daí como que chega e fala agora já que eu te avisei e já levei o que eu tinha que levar eu vou levar os teus filhos só que isso daqui mexe com o interior da gente por quê? porque o credor está batendo na porta e está avisando eu vou levar ele vem a primeira vez e fala eu vou levar e aparece na segunda vez a segunda vez que ele vem ele não avisa porque ele já veio e já avisou eu estou sondando na tua casa já tem tempo aleluia aleluia então se você não se preparar a próxima visita que eu fizer aqui eu vou levar algo da tua vida então quando o credor chega e leva as coisas agora vai bater o desespero porque ela vai perder pelo que ela fica aqui de casa e a única coisa que vai sobrar é a família só que nesse meio tempo ela vai entender que ela precisa de ajuda a história vai dizer que ela vai correr até o profeta vai dizer e vai falar o credor bateu na minha porta o meu marido que era servo de aberto o servo do exército ele era que envia a Deus o que cuidava da sua vida só que o credor está lá na minha porta e ele está falando que vai levar o meu filho ele já levou a minha cama eu já não tenho onde dormir ele já levou a minha mesa e eu não tenho aonde se assentar eu não tenho aonde se alimentar ou melhor dizendo ele já quer levar o meu armário não tem nem aonde guardar a despensa por quê? porque até a comida que eu tinha ele já levou o credor vem e leva eu não sei se você entendeu ou se vai dar para dar glória mas Deus vai levantar alguns credores da tua vida para se você não se atentar para quem ele está se aproximando ele vai bater na tua porta e vai dizer se tu não se aprontar tudo está para vir eu vou acabar levando o melhor deixa eu dizer que tem melhor isso aqui para você Deus vai preparar alguns credores para você voltar a fazer aquilo que você tem que fazer os credores vai bater e vai falar eu vou embora é forte aí mano quanto o desespero dela é diria que é um profeta mas que pode quando ela chega no profeta a história disse que ela era uma viúva da vida só que aqui ela está sofrendo com algumas coisas uma ela não tem mais mantimento outra ela não tem mais bem material outra ela é viúva então o que chama minha atenção é ela tem mas não sabe usar o que tem porque a história vai dizer que ainda existe um pouco de azeite profeta eu não tenho já levou declaro que você tem carga não tenho nada por quê? porque o credor levou o que eu tinha eu não sei não me programei porque ele ia bom ele estava rondando na minha casa já tinha um tempo e alguém já tinha me avisado ou se a pluma ou o credor levar só que o interessante é ela tinha algo em casa e não sabia usar o que ela tinha como assim para a mulher que faz ela estava acostumada a ver o profeta dobrar o joelho e as coisas aconteceram ela estava acostumada a ver o senhor adorar e o céu se abrir você ela sabia o que era fé aleluia só que ela tem em casa mas não sabe usar ela tem em casa mas não sabe manunciar ela tem em casa mas não sabe fazer a notificação e quando eu parei e analisei isso aqui isso aqui mexeu na minha cabeça por quê? porque você quer algo dentro da tua casa e não saber usar esse algo te traz um problema maior lá na frente como assim vou te explicar você meu marido morreu é caso que eu tenho em casa eu tenho um vaso e tem dentro do vaso um pouco de azeite ah tu tem aonde é volta pra casa que isso varão tem que isso que isso indo lugares aonde que não tem que ir e falando do que não tem que falar cavale Deus dizendo assim já que você tem em casa usa o que você tem no lugar de casa o que você no lugar de casa que você não usou aqui no que está no lado dele na tua casa o que Jesus mais leva lá em mais um Deus o que Jesus tem em casa ele não tem honra é você esquecendo que o que Deus te deu e está dentro da tua casa é o que você mesmo pode usar eu te irei que isso da tua casa だ 복u eu te irei brincar trinco eu te irei routine eu te irei assim tira saí não me eu te irei mentira você é do que você não me ta o que você quer m Ainda bem que eu vi, hein? Ainda bem que eu vi, hein? Que isso, mano? Que forte, hein? Só que... O que tem, tá criando, bebendo de casa, mas tá procurando fora. Eu vou lá, porque lá tem um vaso da Galáxia que tem alguma profecia. Meu Deus! Meu Deus! Ali, naquela consagração onde tem uma profeta lá. Ela vai pegar isso pra você. Só que Deus está dizendo que você não precisa ir lá. É dentro de casa que você tem. É Deus! É Deus dizendo pra alguém aqui que você não precisa buscar em lugar nenhum. É dentro da sua própria casa. O que Deus quer fazer é ir contigo. Você morreu ali e a mulher saiu, mas deixou o filho dentro de casa. Ela chega até o processo e vai dizer. Eu não tento me ajudar. Ele vai dizer. Eu até posso te ajudar, mas a ajuda aqui é. Volta pra tua casa. Ele vai te entender. Ai, eu quero. Ele não mexe a conta do que eu posso. Vai lá, eu vou lá. É Deus dizendo pra alguém que você não precisa procurar alguém. É Deus dizendo pra alguém que você não precisa procurar alguém. Quem quer dizer hein? É Deus em fazer isso, mas a sua própria história também tem quem é procurar alguém. Uma, eu quero isso dizer embora Hein? Hora também quem é procurar alguém que eu posso mandar alguém. Isso também qu param a comida diferente. Você não precisa procurar alguém. Você não precisa procurar alguém. É você e eu, minha filha! Que isso, mano? O que eu vi, o que eu vi? Que interessante? Mas é pouco, mas é Deus! É Deus! É Deus Santo, eu creio! Senhor, eu vi um pouco, mas foi o que eu te dei. Aleluia! Senhor, eu sou o menor da casa, mas lá no céu tu é grande. Não tem ninguém me vendo, meu Deus não é para aparecer, eu não tenho que fechar a porta no quarto de sala. Aleluia! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?